Experimento da dupla fenda. Se você está começando a se interessar por assuntos relacionados à física quântica e tal, muito provavelmente você já ouviu falar nesse experimento que ele é a base de toda a física quântica que hoje já se conhece tão bem, começou esse experimento por cerca de 200 anos atrás, foi o princípio de depois vários estudos realmente aprofundados sobre esse assunto. E nesse vídeo eu quero te explicar de forma mais simples possível esse experimento. Aqui já vou avisando que eu não sou físico, está muito longe disso. Então não espere aqui uma pessoa que vai falar de termos realmente físicos aqui da melhor maneira possível. Inclusive pode ser que eu erre algum termo ou outro aí. Te peço que não repare porque o meu objetivo principal é mostrar como que esse experimento influencia a nossa vida. O objetivo principal é esse. E porventura se eu cometer algum erro na questão física, ter os amigos físicos que podem ajudar, deixe um comentário aqui embaixo se porventura isso acontecer. Mas eu espero realmente que você foque no quanto que esse experimento é importante com relação à criação da nossa realidade. Já que o meu objetivo aqui com esse canal é esse. E hoje em dia a física quântica vem físico e cientificamente mostrando o que já era falado há muito tempo, de que a gente realmente pode criar a nossa realidade. Então segue aqui comigo no vídeo e depois deixe um comentário aqui embaixo dizendo o que você achou. Bom, então vamos falar sobre o experimento da dupla fenda. Esse experimento aconteceu a primeira vez, foi em 1802. Ele foi feito por Thomas Jung. Na época a ideia foi uma questão relacionada à luz. Se a luz era uma partícula, se era uma onda, enfim. Tinha toda uma questão envolvida com a teoria que Newton tinha na época e tal. Então esse experimento teve esse objetivo primário. Acredito que Jung não tinha a menor ideia da proporção do que realmente seria descoberto com esse experimento, que é realmente algo muito maior e mais importante do que eles estavam procurando na época, vamos dizer assim. Então, primeiro, se você está começando agora a entender, a procurar informação sobre física quântica, a física quântica estuda basicamente o mundo subatômico. Ou seja, o mundo ali das menores partículas do universo, vamos dizer assim, e até quando chega a parte de não partícula, que é a parte de onda, vamos dizer assim. Então, como ele trabalha, a física quântica trabalha com o mundo subatômico, e o experimento aqui vai falar sobre isso, então só para a gente alinhar aqui, se você ainda não sabe, só falar aqui de uma forma bem básica o que é um átomo. Então, o átomo é do que é constituído toda a matéria, ou seja, tudo que é material, tudo que a gente vê, uma televisão, um computador, um celular, qualquer coisa que seja matéria, é formada por átomos. E o átomo é formado por partículas, por prótons e elétrons. Então, isso é importante você saber isso para entender bem esse experimento. E também é importante que você entenda o que é uma onda. Então, a onda é mais fácil entender, com exemplo, a onda sonora. Por exemplo, quando a gente ouve uma música, não tem nenhuma partícula, não tem nada físico, vamos dizer assim, entrando no nosso ouvido para a gente ouvir. Existe apenas a onda da música. Então, a onda é algo não físico, que não é uma partícula, vamos dizer assim. Bom, então agora vamos falar sobre o experimento em si. Primeiro, o que poderia ser esperado se tudo ocorresse dentro da normalidade, vamos dizer assim, da realidade que a gente está acostumado com esse experimento? O que poderia acontecer? Então, esse experimento foi utilizado, foi enviado elétrons, o elétron passaria por uma fenda e no final teria uma parede para ver qual foi o comportamento ali do elétron, primeiro a passar por uma fenda e depois por outra fenda. Então, num mundo da realidade como a gente está acostumado, vamos dizer assim, o que aconteceria? Quando esse elétron fosse emitido, vamos dizer assim, fosse enviado e passasse pela primeira fenda, quando tivesse apenas uma fenda, ele chegaria até a parede, vamos dizer assim, através de um padrão de comportamento, ou seja, teria, vamos dizer, uma linha ali de elétrons. Quando fosse aberto a segunda fenda, então seria algo parecido, ele passaria talvez uma hora para cada fenda, e então lá na parede, quando ele chegasse até lá, teria, vamos dizer assim, duas linhas de elétrons, então seria um comportamento, esse seria o comportamento esperado, vamos dizer assim, dentro da normalidade. E como que isso aconteceria como onda, então se a onda fosse emitida através de uma fenda, na primeira situação, aconteceria bem similar ao que acontece com o elétron, então a onda passaria e ela refletiria lá na parede como, vamos dizer assim, um fecho de luz, uma linha assim de onda, podemos dizer assim. Agora, quando se abrisse duas fendas, aí seria um comportamento um pouco diferente, então a onda passaria pelas duas fendas, quando ela passasse pelas duas fendas, ela, vamos dizer assim, ia se subdividir, uma parte da onda ia acabar eliminando outra ali, mas iria se criar um padrão de interferência com muitas linhas, não apenas com duas, como é no caso de um elétron. Beleza? Então, isso é o que, dentro da normalidade, da realidade que nós estamos acostumados, isso é o que deveria acontecer. Mas, o que aconteceu foi um pouco diferente disso. Primeiro, na primeira parte do experimento, quando tinha apenas uma fenda, então foi enviado ali, foi disparado o elétron e ele ocorreu como era o esperado. Criou-se ali um fecho, vamos dizer assim, de elétrons lá na parede. Porém, quando se fez o experimento com duas fendas, o comportamento do elétron foi muito diferente. Em vez de ter apenas duas linhas, ou seja, ele passar, cada elétron passar por uma fenda e se formar duas linhas no final lá da parede, ele se comportou como onda. Tinham várias linhas na parede, assim como se fosse uma onda que tivesse sido lançada. Então, é como se o elétron se subdividisse e passasse pelas duas fendas ao mesmo tempo. E isso, teoricamente, é impossível. Lembrando, como eu já falei lá no começo do vídeo, o elétron é um pedaço, vamos dizer assim, é uma parte de um átomo e o átomo é o que compõe toda a matéria. Ou seja, a gente falar que um elétron passou em dois lugares ao mesmo tempo, é a mesma coisa de falar que a gente vai pegar uma televisão e vai jogar através de duas janelas e a televisão vai se subdividir e passar pelas duas ao mesmo tempo. É a mesma coisa. Beleza? Então, como foi uma coisa muito fora da normalidade, vamos dizer assim, os cientistas resolveram observar o que acontecia, por que aquilo acontecia. Então, o que eles fizeram? Eles colocaram um instrumento para eles visualizarem, observarem o que acontecia antes do elétron passar pelas duas fendas. Como é que ele se subdividia, o que acontecia? Mas, novamente para surpresa, quando eles observaram isso, o elétron não mais tinha um comportamento de onda, mas apenas de elétron. Ele voltou a se comportar como partícula e não como onda. Ou seja, é como se o elétron soubesse que ele estava sendo observado, então ele mudava a forma com que ele, vamos dizer assim, se manifestava, vamos dizer assim. Já que, quando não observado, ele se manifestava como onda. Quando observado, ele voltava a ser apenas partícula. Aí, mais recentemente, foi feita uma variação desse experimento e, novamente, a coisa ficou um pouco mais diferente ainda. Então, o que os cientistas fizeram? Eles pensaram, bom, já que não é possível nós visualizarmos o que acontece com o elétron antes dele passar pelas duas fendas, já que ele se comporta assim. Vamos olhar o que acontece depois. Depois que ele passa das duas fendas, aí ele vai ter passado como onda e, antes de ele encostar lá na parede, como que ele vai se comportar dessa forma, vamos dizer assim. E, quando eles observaram, o que acontecia? O elétron, ele primeiro passava como onda pelas duas fendas, só que, quando ele era observado, antes de chegar na parede, ele voltava a se comportar como elétron e chegava na parede como elétron. E é como se ele tivesse voltado no tempo e tivesse se comportado, desde o início, como elétron. O que não é uma verdade, já que, quando ele passou pelas duas fendas, ele tinha se comportado como onda, que era o padrão que ele vinha fazendo antes de ser observado, antes de passar das duas fendas. É uma coisa assim, meio complicado, talvez, de entender logo de primeira. Mas vamos para a parte mais objetiva aqui do vídeo. Como que esse experimento realmente influencia diretamente a nossa vida? Então, esse experimento, ele traz coisas realmente, verdades inimagináveis, vamos dizer assim. Como, por exemplo, de que um objeto pode estar em dois lugares ao mesmo tempo. Porque, lembra, como o elétron, ele se subdividiu e passou ao mesmo tempo pelas duas fendas, então, é a mesma coisa como se qualquer outra coisa no universo tivesse esse comportamento. E, também, é possível a gente concluir com esse experimento, e existem até outros que mostram isso mais claramente, que é possível alterar o passado. Já que, quando o elétron era observado pelos cientistas, depois que ele passava pelas duas fendas, ele meio que voltava a ser um elétron, como se ele voltasse no tempo e tivesse sido sempre, se comportado ali como partícula. Mas, vamos deixar essas questões um pouco mais delicadas, assim, para um próximo vídeo, para a gente focar em outra parte aqui. O que é bem importante você entender com esse experimento, é que tudo, absolutamente tudo no universo, é partícula e onda ao mesmo tempo. Ou seja, é como, vamos colocar um linguajar mais simples, né? É como se tudo fosse sólido e não sólido, se fosse físico e não físico, ao mesmo tempo, tá? Essa afirmação ajuda a gente a entender algumas coisas muito, extremamente interessantes. Por exemplo, quando a gente fala em física quântica, e aí, às vezes, entra assunto relacionado à lei da atração, ou alguma coisa assim do tipo, existe um versículo bíblico que ele já mostra como que essa lei da atração, que muita gente conhece, atualmente já era falado muito tempo atrás, por exemplo, por Jesus Cristo. Então, lá no livro de Marcos 11, 23, é dito, né, que Jesus disse, quem disser este monte, levante-se e jogue-se no mar, e não duvidar no coração, mas tiver fé em que aquilo que disser vai acontecer, assim acontecerá. Essa afirmação, né, do monte se jogar no mar e tal, é uma coisa sem lógica, né? Não existe lógica nisso. Porém, não existe lógica, porque nós, normalmente, temos essa visão do monte como partícula, ou seja, do monte de terra, do monte de pedra, né? Porém, se a gente for analisar o monte, né, descrito por Jesus como uma onda, então fica extremamente fácil fazer isso que ele falou, né? Se realmente, se a gente, a dificuldade, vamos dizer assim, a gente chegar nesse nível de consciência, né, de ver lá uma montanha e falar, olha, essa montanha aqui, ela pode ser aqui física e tal, mas ela é também onda e no formato de onda é sim possível fazer uma alteração nela, não de forma tão complexa quanto seria se fosse tentar fazer isso de forma física, né? E como que isso pode realmente trazer aqui para a nossa vida diária? O que que isso pode nos dizer, né? Então, por exemplo, vamos pegar um exemplo aqui em relação à doença, né? A pessoa que tem uma doença. Essa doença, por mais estranho que isso possa parecer, e é claro, você pode não concordar, fica ao seu critério, mas segundo esse experimento, a doença, ela só existe enquanto você está observando, tá? Esse e diversos outros experimentos relacionados à física quântica mostra que algo só é real quando existe um observador, quando alguém foca naquilo ou sente aquilo, vamos dizer assim. Ou seja, falar de uma forma mais simples, se você conseguir, né, vamos supor que você tenha, hoje você sinta que tem essa doença, se você chegar num nível de conseguir sentir que você é saudável, de que você não existe doença em você, essa doença não existirá mais, por mais incrível que isso possa parecer. Por quê? A doença, ela é, vamos dizer assim, uma coisa física, vamos dizer assim, né? Por mais que não seja uma coisa onde a gente possa pegar, mas se a gente for levar em conta a doença como sendo uma onda, ou seja, a onda tem infinitas possibilidades, você pode escolher como observador que a doença não existe, tá? É claro, isso é simples de fazer? É claro que não. Mas o meu objetivo aqui com esse vídeo e com todos os vídeos aqui que eu produzo nesse canal é ajudar você a expandir a sua consciência e chegar a entender esse tipo de coisa, porque isso pode servir para tudo, né, com relação à doença, com relação a problemas financeiros, com relação a problemas amorosos, tudo, absolutamente tudo. Se você conseguir perceber como onda, ou seja, como infinitas possibilidades, você tem uma vida maravilhosa. Basicamente é isso, tá? Espero ter conseguido fazer você entender aqui esse experimento, né? Se você está ouvindo pela primeira vez, pode ser que ficou um pouco confuso, porque realmente é uma coisa muito fora, né, do que a maioria das pessoas, do que a gente normalmente está acostumado. Então volta aí o vídeo, né, se porventura você não entendeu. E se mesmo assim você não entender, deixe um comentário aqui embaixo falando a sua dúvida. E independente disso, né, se você gostou ou não gostou, deixe um comentário aqui também, é um lugar aberto para você se expressar da melhor maneira. E se você gostou do vídeo, dá aqui um gostei para realmente eu saber se esse vídeo foi relevante para você. Beleza? É isso então. Um grande abraço e até o próximo vídeo.